Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui preparando você para a PM São Paulo. Dessa vez chegou a hora da regra de três. Na PM São Paulo só cai regra de três simples e é por isso que nós vamos falar apenas de regra de três simples, tá? Ah, mas e a regra de três composta, Renato? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, vamos direto ao ponto que é o que te interessa. Primeira coisa, o que é a regra de três simples, galera? A regra de três simples, sendo bem direto ao ponto, é aquele tipo de questão que nós temos apenas duas grandezas. Você vai separar ali e vai ter apenas duas grandezas, a gente já vai ver, tá bom? Ah, mas o que são essas grandezas? Vamos ver aqui, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Bora lá? Aplicando e aprendendo. Galera, na regra de três simples, como é que a gente faz? A gente faz com o método dos sinais. Não precisa das setas, porque a regra de três você lembra logo do quê? De setas, né? Então, não precisa das setas. Aqui a gente usa o método dos sinais. Deixa guardado isso aqui na tua mente. Se os sinais forem iguais, multiplicamos cruzado. Se os sinais forem diferentes, multiplicamos reto. Então, vamos lá. Sinais iguais, a gente multiplica cruzado. Sinais diferentes, multiplica reto. Agora, vamos à prática. Mas, Renato, que troço é esse de multiplicar reto, multiplicar cruzado? Vem comigo. Agora, a gente vai começar aqui, ó, falando do método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? Eu sei que a sua dificuldade é interpretar. Você até sabe a álgebra, joga pra lá o x, joga pra cá. Isso tu até sabe, faz as operações. Mas, tu não consegue interpretar o problema. E pensando nisso, a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP é o método dos cinquenta. Só de ler o problema, você já resolve cinquenta por cento dele. Mentira. Verdade. Por quê? O maior problema, o maior problema que você tem é o quê? Interpretar. Quando você lê e sabe o que a questão tá pedindo, você já tem cinquenta por cento dele. Então, vamos lá. Para encher um tanque com apenas uma torneira, vamos sublinhando, são necessários doze minutos. Então, uma torneira, doze minutos. Em quantos minutos esse tanque estará cheio se tivermos três torneiras iguais à primeira? Opa, Renato. Tá bom, eu sublinho. Mas eu não entendi nada. Agora, separa, ó, uma torneira, tá? Nós precisamos de doze minutos. Uma torneira, doze minutos. Beleza? Tô separando. Aí, ó, quantos minutos, ou seja, x minutos, o tanque vai estar cheio se tivermos três torneiras iguais à primeira. Pronto! Agora tá aí a regra de três. E essa regra de três, ela é simples. Por que ela é simples? Porque tem apenas duas grandezas. Beleza? Zero trauma, tudo lindo. Agora, vamos lá. O que é o método dos sinais? Você vai analisar aqui, ó, olhando, ó, uma torneira, doze minutos. Você sempre começa olhando onde só tem número, né? Ó, uma torneira, pra encher o tanque, eu levei doze minutos. Se eu tiver mais torneiras, eu vou levar menos minutos. Concorda ou não? Porque eu vou ter mais torneiras, aí eu boto mais aqui, lembra que são os sinais? Mais torneiras eu boto mais, aí eu levo menos minutos, porque eu vou ter mais torneiras enchendo, logo eu levo menos tempo. Opa, aqui, ó, parece que tem um sapinho, ó. Então, sinais iguais ou diferentes, galera? Sinais diferentes. O que é que nós acabamos de ver? Sinais diferentes. Multiplica reto. Então, só multiplicar reto. E aí, como é que fica a minha brincadeira? Deixa eu trazer pra cá. Vai ficar 3 vezes x, galera. 3x, 1 vezes 12, 12. 3x igual a 12, beleza? 3 está multiplicando, vai pra lá e dividindo. Então, x é igual a 12. Dividido por 3x é igual a 4 minutos. Esse é o tempo que as três torneiras vão levar. 4 minutos, beleza? Zero trauma. Vamos fazer mais uma pra gente fixar, sempre usando a primeira técnica do método MPP. No método, nós ensinamos três técnicas pra vocês. A primeira é o método dos 50. Vamos lá. Considere que 12 carteiros levem 21 minutos na triagem de certa quantidade de correspondências. E que todos os carteiros trabalhem com a mesma eficiência. Nesse caso, se a esses carteiros foram agrupados outros dois, ó. Agrupados é o que? Vai acrescentar, né? Com igual a eficiência. Então, o tempo necessário para triagem da mesma quantidade de correspondências é igual a... Ai, meu Deus. Ele quer o tempo necessário. É você, meu Deus. O que eu vou fazer? Vamos lá. Eu sei que... Vou botar aqui, ó. 12 carteiros levam 21 minutos, beleza? 12 carteiros levam 21 minutos, tudo bem? Se a esses carteiros foram agrupados outros dois, olha só. Eu já tenho 12. Vão ser agrupados os outros dois, então eu vou passar a ter 12 mais 2, 14 carteiros. Eu não tenho mais 12. Eu tenho 12 mais 2, 14 carteiros. Aí, ele quer saber qual o tempo, ou seja, eles vão levar X minutos. Tudo lindo, tudo lindo até aí? Eles vão levar X minutos. Beleza. Aí, vamos para quê? Regrinha é o método dos sinais. Sempre começa onde só tem número, ó. 12 carteiros levaram quanto tempo? 21 minutos. Ó, se eu tiver mais carteiros, eles vão levar menos tempo. Por quê? Eu vou ter mais gente fazendo o mesmo serviço, logo eles vão levar menos tempo. Opa! Sinais diferentes significa que eu devo multiplicar reto. Sinais diferentes eu multiplico reto. Aí, eu vou trazer para cá. Tá? Ah, eu pensei que era só armar e multiplicar cruzado. Tá errado. Não é assim. Você tem que analisar. E aí, se os sinais forem iguais, você multiplica cruzado. Sinais diferentes, reto. Beleza? Ah, sinais diferentes quer dizer que é inversa. Se tu gosta de trabalhar assim, sim. Tá bom? Mas aqui, a gente faz desse jeito. 14X igual a 12 vezes 21. Olha para cá. Pega o besouro. Não faz a conta logo, porque às vezes a conta dá muito grande. E, geralmente, dá samba. O que eu quero dizer com dá samba? Olha para cá. 14 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, fica 12 vezes 21. Divididos por 14. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir tanto 21 quanto 14 por 7. Olha, querendo. Aqui fica 2. E aqui fica 3. Fica bem melhor, né? Então, o X vai ser igual a... Quem sobrou em cima, família? Devagar, ó. 12 vezes 3 e embaixo, 2. Beleza? E dá para simplificar, ó. Tuf, tuf. 12 por 2 dá 6. Então, o valor de X aí, galera, fica... 6 vezes 3 que dá 18. Então, maravilha? Então, maravilha? Então, tá aí, ó. 18. Vou até botar que são 18 minutos. Beleza? 18 minutos. Matei aí. Sem quiri-quiri, corococó, como diz o Marcão. Beleza? Zero Trauma. Tudo lindo aí, irmão? Então, se tu tá curtindo essa aula, cara, dá um like aqui. Se tu não tá curtindo essa aula ou não tá aprendendo, irmão, dá um dislike, mas fala o motivo. Por quê? Se você falar o motivo, a gente vai estar sempre melhorando o método para vocês. Tudo bem? Então, já deixa o teu like aqui. E agora, vamos fazer questões de prova. Ó, para você acompanhar esse material, cara... Material... Para você acompanhar essa aula, o material da aula está na descrição. Então, baixa. Gratuito. Baixa o material para você acompanhar. Beleza? Vamos lá agora. Não adianta. Esse é o método MPP, direto ao ponto. A gente mostra o que tu precisa, tá? E já te mostra como cai na prova. Por quê? Não adianta. Você a vida inteira estudou por métodos que só te davam um monte de teoria e não adiantaram nada. Exatamente nada. Por que não adiantaram exatamente nada? Porque não adianta. Matemática, tu tem que ter a teoria aliada ao exercício. Por isso que o método a gente já vai direto. Pode ver. Na própria parte de teoria, a gente já meteu exercício para fixar. É assim que dá certo. Tá bom? Bora lá. Método 250. Se liga. Simbora. Determinada máquina trabalhando de forma ininterrupta durante 6 horas por dia, produzirá N peças. Peças é você começa a tremer, né? N peças iguais em 6 dias. Beleza. Para produzir a quantidade igual das mesmas peças em 4 dias, essa máquina deverá trabalhar diariamente sem interrupções durante... O N peças está ali para o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo, né? Porque o N peças não precisa. Tá bom? O N peças só poderia falar a quantidade de peças normalmente. Tá bom? Então, vamos lá. O que ele separou aí para a gente? 6 horas por dia, eles fizeram em 6 dias. Beleza? Ó. Agora, para produzir a quantidade igual das mesmas peças em 4 dias, eles vão levar 6 horas por dia. Beleza? Zero trauma. Regra é o quê? O método dos sinais. Como é que é o método dos sinais? Ó. Em 6 dias, sempre olhando aquela linha que só tem número. 6 dias, eles trabalharam 6 horas por dia. Se eles tivessem menos dias, né? 4, 6 por 4 diminui. Então, se eles tivessem menos dias para fazer o mesmo serviço, eles iam ter que trabalhar mais horas por dia. Por quê? Eles teriam menos tempo, menos tempo, menos dias. Logo, eles teriam que trabalhar mais horas por dia para fazer o mesmo serviço. É a mesma quantidade. Nessas questões, sempre a mesma quantidade. Tá legal? E aí? Sinais iguais ou diferentes? Diferentes, eu multiplico reto. Vamos lá. Como é que vai ficar isso? 4 vezes x, 4x, igual 6 vezes 6. Beleza? Quanto é 6 vezes 6, família? 36. 4 que está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é 36, divididos por 4, que dão 9 horas. Maravilha. Então, isso daí vai dar 9 horas. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. O V da vitória. Letra C. Matamos a questão para você. É. Muito bom, muito bom. Cara, se tu seguir tudo o que a gente está te falando aqui, velho, o teu resultado vai ser um só. A vitória. Olha o caso do Alex aqui, ó. Odiava matemática. Estudando apenas com seus vídeos, consegui gabaritar matemática na PM São Paulo. Foi o diferencial para eu conseguir minha vaga no concurso. Obrigado, Alex. Alex. Nós que agradecemos. Alex, né? Nós que agradecemos. Alex e o Rodrigo. Nós que agradecemos. E se você seguir, você consegue. Agora, se tu quer a nossa ajuda, tu quer que a gente pegue a tua mão e te leve até lá. Mesmo que você não saiba nada. Tem. Ah, eu preciso da base. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Porque nele, você vai ter. Nós recordamos a sua base e te levamos até o avançado para você gabaritar igual o Rodrigo aí. Beleza? E como você faz? O link está aqui embaixo do nosso curso. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. Veja o desconto que nós estamos te dando. Os bônus. Os casos de sucesso. Dá tempo. Você é capaz. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da tua vida com a matemática. E você vai conseguir. Por quê? Porque você fica reprovado na matemática. E a matemática é o diferencial. É ela que vai te colocar lá dentro. Beleza? Então, toca aí. Vai lá. Quando acabar a aula. Apareceu aqui em cima também. Está no card. Fazer a divisória aqui. Bora lá. Método 250. Simbora. Bora lá. Ó. Funcionando de forma simultânea e ininterrupta durante o expediente diário. Seis máquinas iguais de mesmo rendimento. Produzem um lote de peças em cinco dias. Ó. Estou sentindo cheirinho de regra de três, hein? Para produzir um ótico idêntico em três dias. Será necessário utilizar nas mesmas condições operacionais. O número de máquinas igual a... Ai, meu Deus. Vamos lá. Simbora. Let's que let's. Seis máquinas. Né? Deixa eu ficar pra cá. Seis máquinas. Beleza? Os mesmos rendimentos fazem em cinco dias. Beleza? Seis máquinas fazem cinco dias. Aí, para produzir um ótico idêntico em três dias. Né? Aí, ele quer saber... Quantas máquinas vão dar. Aí, você... Meu Deus. Como é que eu vou fazer? Nada disso. Essa altura do campeonato, você já aprendeu que é o método dos sinais. Então, vamos lá. Em cinco dias. Para fazer em cinco dias, eu precisei de seis máquinas. Se eu tiver menos dias, né? Porque do cinco por três diminui. Ah, vai ser sempre menos ali, Renato? Não. Você vai olhar. Ali, no caso, diminuiu. Do cinco por três. Se eu tiver menos dias, eu vou... Para fazer o mesmo trabalho, eu vou precisar de mais máquinas. Por quê? Eu vou ter menos tempo para fazer o mesmo trabalho. Logo, eu vou precisar de mais máquinas. Olha a carinha. Isso daí, a gente multiplica reto. Acabou. Zero trauma. Três vezes X. Ó, vou trazer pra cá. Três vezes X é três X. Opa, calma aí. Três vezes X é três X. Seis vezes cinco é trinta. X está multiplicando. Três está multiplicando. Três, é mole. Três está multiplicando. Vai para lá dividindo. Qual o valor do X, galera? Dez. Morreu. X é dez. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V na vitória. Letra C. Zero trauma, né? Bora para mais uma. Vamos lá. Ó, método dois cinquenta. Se liga. Se embora. É, olha só. Tem um grupo VIP do WhatsApp. Onde eu vou enviar o resumo dessa aula. Deixa eu ver aqui. Onde eu vou enviar o resumo dessa aula. Então, entra. Está aqui na descrição o link. Que eu vou botar o resumo com todas as minhas anotações lá para você. Tá bom? E quem é aluno, não se preocupa porque entra lá. Tem uma parte das aulas do YouTube que entram lá. Todas essas aulas que são feitas no YouTube, entram no seu curso também. Então, tu não precisa ficar preocupado catando aqui. Esse é um dos diferenciais de fazer parte do grupo dos cinco por cento. Que é o grupo de quem é nosso aluno do conteúdo pago. Beleza? Uma indústria possui três máquinas. Que fabricam o mesmo tipo de peça na mesma quantidade por minuto. Essas três máquinas, trabalhando sem interrupção, produzem juntas um lote de peças em quatro horas. Se apenas duas dessas máquinas estiverem trabalhando, o número de horas a mais que elas precisarão para produzir o mesmo lote de peças é aí você... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu sei o que? Três máquinas. Três máquinas, correto? Fazem o lote de peças em quatro horas. Tudo bem? Três máquinas, quatro horas. Se apenas duas dessas máquinas... Aí ele quer saber o número de horas a mais. O que a gente vai ter que fazer? Cara, três máquinas levam quatro horas. Duas máquinas vão levar x horas. Só que eu vou encontrar o valor e no final vou diminuir de quatro. Porque ele quer quantas horas a mais eles vão fazer. É isso que ele quer, quantas horas a mais. Vamos lá. Sinais. Três máquinas levam quatro horas. Se eu tiver menos máquinas, eles vão levar mais horas. Porque menos máquinas, logo eu levo mais tempo. Beleza? Aí os sinais são diferentes. Eu multiplico reto. Quando multiplica cruzado. Se os sinais dessem iguais. Se fosse menos e menos. Mais e mais. Tá bom? Beleza? Só que o que te pega é justamente quando os sinais são diferentes. Que você acha que tem que multiplicar cruzado. Renato, eu aprendi que era só inverter um lado e continuar multiplicando cruzado. Eu posso fazer isso? Pode. Mas o tempo que tu demora invertendo, tu já multiplicou reto. Entendeu? Então, eu acho que é mais prático aqui. Dois vezes x, dois x. E aqui fica três vezes quatro. Lembra? Três vezes quatro. Já pode botar que é doze. Como a conta é fácil. Dividido por dois. Qual o valor de x, galera? Seis horas. Tá? Eles vão levar seis horas. Aí você, agoniado, né? Faz isso. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Eu aprendi com o método MPP. E seis horas na letra A? Para com isso. Porque ele não quer quanto tempo elas vão levar. Ele quer saber quantas horas a mais. Repara. As três máquinas levariam quatro horas. Duas máquinas levam seis. Então, a mais vai ser seis. Menos quatro, que dão duas horas a mais. As duas máquinas, elas levam duas horas a mais. E aí sim, o gabarito correto na letra E. De eu não vou cair nessa pegadinha porque eu sou da família MPP. Correto ou não? Perdão. Marco o V da vitória na letra E. Show de bola. Zero trauma. Agora, nossa mensagem. Já acabou. Mas foi bom para você, não foi? Então, inscreva-se aqui no canal. Se você não estiver. Ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. Então, não perca. Inscreva-se e ative as notificações. Beleza? Mas, ó, já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Cara, tu não faz ideia do que é capaz. Acredite em você que tudo vai dar certo. Show de bola. Galera, tamo junto. Foi um prazer. Deixa aqui nos comentários como essa aula te ajudou. Eu vou ficar felizão de ler. Porque eu estou sendo bem sincero com você. Estou dando o meu melhor. Isso daqui é exatamente o que está no grupo dos 5%. Eu estou te ensinando. Então, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou responder. Valeu, galera. Um grande beijo. Foi um prazer. Espero ter te ajudado. Até uma próxima aula aqui. Porque o MPP não para. Valeu.